Olha só, nós costumamos dizer o seguinte, quando você diz combater a desigualdade, eu jamais posso combater a desigualdade se eu não tiver uma política econômica também que favoreça isso. Então nós precisamos entender que política econômica, hoje está um debate sobre a reforma da Previdência. Então essa reforma tem que acontecer numa perspectiva não só do crescimento econômico, mas também do combate à desigualdade social. E eu vou combater a desigualdade social quando eu tenho políticas que vão favorecer mais inclusão na escola, favorecer mais serviços de saúde com qualidade, que vão favorecer serviços de assistência social para todas as pessoas que precisam. Então eu só vou, de fato, ter um desenvolvimento econômico, que ele alcance o maior número de pessoas, se eu tiver voltado exatamente a atenção para aquela perspectiva que existe naquela região de exclusão, né? Ter um foco maior ali. E no caso do Brasil, nós precisamos ter um projeto de nação que ele se preocupe não só com o desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento social, com políticas de fato que incluam, que favoreçam. Desde a questão de gênero, de raça, de etnia, porque a desigualdade ela se dá também em todas essas formas. Então, enquanto eu não tiver políticas que favoreçam a inclusão de mulheres, salarial, salário das mulheres, ser compatível com o salário dos homens, de inclusão, né? As pessoas, a gente tem dados que os negros são mais excluídos do que os brancos em todos os sentidos, que as crianças no Brasil não conseguem, muitos não conseguem terminar o ensino fundamental. Então, existe uma série de questões que precisam ser olhadas para a gente poder dizer, nós temos um desenvolvimento econômico. Porque não adianta, como na época da ditadura, a gente teve um desenvolvimento econômico, mas a desigualdade cresceu muito. A desigualdade foi para níveis altíssimos, né? Então, é preciso olhar o macroeconômico junto com o social.